E aí rapaziada, botão GFM001, recebendo mais um videozinho pro canal. Rapaziada, hoje é quarta, amanhã é quinta, né? É, é isso mesmo. E na quinta-feira eu vou tá arrancando de viagem aí pra Montes Casas pra entregar um 103 frontal, porque o foco vai descarregar em Montes Casas, de gesso, e eu vou fazer a entrega do 103 frontal, virar a câmera pra mostrar pra vocês. Tá aí nosso 103 bicudo, vou deixar na porta da loja, e tá aí nosso 103 frontal. Beleza. Pra quem sonhava em ter um, tive dois. Ah, esse aqui já não é meu mais, esse aqui tá no nome do ganhador, e agora vamos meter a S10 pra vocês, hein? É isso mesmo, prepara o link aí, a S10ona vai voar pra vocês aí, ó. Aí, pensa no S10 doido, ó. Galera do Sul e conhece? Era do Nadique Polimentos. Ó o KS aí. Ó o KS aí. O KS aí teve um acidente esse tempo atrás, um acidentezinho ali, mas machucou o ombro, ó. Tô, troquei o ombro aqui, agora guardar. Agora guardar, deitou, carreta deitou. Isso aí, então, turma. Tamo junto aí, ó. Aí, o 103zão, então. Bora se jogar, né? Teve que enxertar ele. Eita, carro doido. Se liga. Que tal a doida do Brasil. Falou, turma? Vamos jogar, então, na porta da loja aqui, né? A menina da loja tá aí dando uma faxina. E é isso aí. Bora se jogar. Aí, rapaziada. Hoje, na minha cidade, choveu o dia inteiro. E a gente tava nas oficinas ali, ajeitando essas maçanetas aqui, ó. Comprei nova, coloquei e estragou a porta da trancada. E aí, fui lá, comprei tudo novo de novo. Vou sair de dentro e fora. Mandei arrumar trincando pro ganhador, né? É isso mesmo. Então, vou jogar água nela agora. Tem que fazer o resultado das rodas agora. E amanhã, de madrugada, pegar a estrada, meu, velho. Pra levar esse caminhão pro ganhador em Montes Claros. Amanhã vou soltar esse daí pra vocês, né? Então, é isso aí. Tamo junto. Bora, bora, né, galera? Amanheceu. Olha a bichona aí, ó. Bora arrancar pro Montes Claros. Galera, e hoje tem liberação das vendas da nossa S10. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, hein. A S10 sai hoje. O link dela. Essas 10 estouradas sem nenhum risco, galera. Pensa num carro liso. Nazaro 22, na fixa. Banco de cura, a LTZ completona. Essa aqui a gente vai entregar e o próximo pode ser você, ó. Falou, turma. É isso aí, ó. Bora se jogar. Eita carro doido. Olha essa cena, velho. Isso é uma capa de vídeo. Falou, turma. Então é isso aí. Bora se jogar e acredita que o próximo pode ser você, hein. Ganhador das rodas foi lá do Pará do Belém. Eita desgrama. Olha a garotada, ó. Estamos aqui em Pirapora. Poço Douradão. Desviei da chuva ali. Vocês não estão entendendo, ó. As tochas ligadas, né. Chama. Estão pegando as escadas direitinho. Bora se jogar, né. Peguei um picolézinho ali. O pretinho aqui. Vou achar uma sombra depois, senão vou fritar. Vai tocar. Bora se botar pra chupar, né, irmão? Não, vai. Então ele é? É. Oh, meu Deus. Chupa a gasolina. Aham. Sei. Ah, esse barulho desse carro, minha frota. É falar não. Tem que falar a verdade. Esse aqui já foi e o bicudo ainda vai ir. Mas esse aqui tem mais pressão. Bem mais. A felina não deu na cocada no trem na hora que abriu uma bomba, não. Esse aqui é bombona aberta. Esse aqui vai bem mais. O ruim desse aqui é que ele não tem ar-condicionado. Aqui é o outro. O outro já tem ar-condicionado. O outro... Esse aqui tem de elétrica. O outro... O outro é que é um M6 marcha. Mas esse câmbio aqui é gostoso. Se for passar pra passear, é gostoso. Esse caminhão que encaixa bem. Agora... Tem uns que eu já andei aí que eu vou te contar um negócio. Vou lá então desse aqui abaixar lá no... Ó. Nas coxas. Não gosta quando o pessoal vai tirando demais o trem original. Tanto que o volante do 103 daquele outro é mais bonito que esse aqui. Entendeu? Entendeu? Transferindo caixa. Que coisa? Que coisa que eu estou tá doido aqui. Que coisa que eu estou tipo de... Que coisa que eu sou. Amadeus. Que coisa que eu estou aqui. Que coisa que eu estou aqui. Eu estou aqui... meu deus do saco ta com pau no? é muito massa chama ó ó os seguidores inscritos ai é massa o meu deus vai desmanchar meu carrinho bora né se jogando em busca do mock city cidade do timote enrolado ó botando pra arrastar vai ter que levantar a mão radinha vai entrar na minha frente mesmo arubu ô meu jesus e saber não passou só a gabina e é isso ai eu já ia até parar o vídeo ai vai ter mais sequencia de marcha ô tamanho dessa crocodila cê é doido ó ô meu jesus isso aqui é vida só cê tá fazendo o que cê gosta é massa demais ó a felicidade vem no seu sorriso cê tá sozinho se cê tiver trabalhando aqui ó no trem que cê gosta não tem boca não não tem boca não só cê olha pro lado não tem ninguém ou cê tá rindo sozinho isso aqui é felicidade chama ô meu jesus bota tchau tchau que nós famosa frase a pista tá fechada jovem ô aquele ali tá com medo o patrão botando aqui ele perdeu o horário ele já fez cento e oitenta vídeos já fez cento e oitenta vídeos mostraram o caminhão dele já a pista tá fechada com medo de descontar no prédio ó vai tirar a mão seu ó vai tirar o retrato tá com medo de descontar no frete Eita camona, burra Se eu não tivesse meia da pista Eu ia tirar um bode, hein, só Se liga O cara ganhou o caminhão Vai com tudo, galera Não tira nada, tudo mais montou Sonzeira, rádio PX da Stilpar Nosso parceiro Antena Foguinho, LED, tudo, velho O caminhão tá pronto, deixa eu ver Tchau, tchau, tchau